Maurice Hastings, de 69 anos, foi considerado inocente após ter ficado 38 anos preso injustamente. Em 1983, Maurice foi condenado por roubo, homicídio e agressão sexual. Maurice foi solto em outubro de 2022, depois que um exame de DNA identificou um outro suspeito para os crimes que aconteceram na década de 80. A conclusão do exame de DNA apontou para Kenneth Pecknett, que morreu em 2020, enquanto cumpria a pena de prisão por sequestro e estupro. Se não fosse provada sua inocência, Hastings cumpriria prisão perpétua pelos crimes que nem sequer cometeu. Durante a audiência do dia 1 de março, a justiça estadunidense e os peritos do caso pediram desculpas a Maurice. O homem de 69 anos respondeu, abre aspas, Sou grato pela decisão do juiz e pelas desculpas. Tudo foi maravilhoso hoje. Estou pronto para seguir a minha vida. Fecha aspas.